E aí galera, Gáspediatra do Sérgio Zangeli, tudo bem? Hoje mais um vídeo, hoje eu vou receber perguntas, que eu abri uma caixa de perguntas no Instagram, até se você não conhece o meu canal no Instagram, está aqui embaixo o endereço dele para você conhecer e ver que eu tenho bastante conteúdo lá importante, bem legal sobre patologias gastrointestinais e nutrição. Dá uma olhada lá. Bem, então eu abri essa caixinha de perguntas e selecionei cinco perguntas bem interessantes que eu tenho certeza que elas vão ajudar muita gente, que são dúvidas frequentes de todas as mães e pais. Então, se você está assistindo, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos nas suas redes, que com certeza vai ajudar muita gente. Vamos iniciar as perguntas. Então, a primeira pergunta é da Maria Eduarda. Por que as fezes do bebê de cinco meses com leite materno exclusivo assam fácil? Bem, Maria Eduarda, é o seguinte, o leite materno, ele se compõe até 90% dele de lactose. E essa lactose é extremamente importante para manter o intestino ácido, porque esse meio ácido favorece o crescimento de lactobacidos, desculpem, e bifidobactérias que vão criar uma microbiota, um ambiente muito saudável para o crescimento de bactérias do bem. E é por isso que o cocô assa, porque ele é ácido, mas essa acidez é de propósito, é o que a natureza fez para garantir a microbiota saudável. Então, é um efeito colateral que tem que ter paciência, tem que usar pomadas, cremes para proteger da assadura, mas é uma coisa que vai passar. Mas o efeito benéfico disso é muito grande, então não se preocupe, isso é normal. Vamos para a segunda pergunta, da Marília. Dor abdominal que melhora com probióticos, glutamina, qual a causa? Bem, você deve ter consultado com alguém que entendia e tratou a desbiose do seu filho. É o que eu falei na pergunta anterior, a formação da microbiota. Então, muitas crianças que tiveram pouco tempo de leitamento materno, ou passaram por períodos de internação, tiveram que usar antibióticos, repetidamente, uso de omeprazol contínuo, anticonvulsivantes, ou não tem uma boa alimentação, alimentos muito processados, ultraprocessados, podem ter uma desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota. E isso causa dor. Então, por isso que o seu bebê melhorou com o probiótico. E a glutamina é uma substância usada também com frequência, que mantém, que ajuda na permeabilidade intestinal, que ajuda na saúde do intestino. Por isso que o seu filho melhorou. Terceira pergunta, a pergunta da Andressa. Bebê de dois meses chora quando mama, o que pode ser? Bem, Andressa, essa pergunta é bem interessante. E aqui a gente tem, eu diria que, duas possibilidades a pensar. A primeira delas é alergia ao leite de vaca. Se o seu bebê começou muito cedo, com esse sintoma de choro quando mama, a gente pode suspeitar de APLV, onde a alergia ao leite materno acaba por inflamar o esôfago, essa região aqui, e quando ele mama, ele sente dor. Para isso, você vai ter que usar uma fórmula feita para alergia, uma fórmula com hidrolisado proteico, uma fórmula de aminoácidos, ou se mama exclusivamente o leite materno, fazer a dieta de exclusão. Até se você está vendo esse caso e precisa da dieta de exclusão, no meu site, está aqui embaixo o link dele, você encontra lá um e-book onde eu ensino a fazer a dieta de exclusão do jeito correto. Porque o diagnóstico de APLV, nessa idade, com essa sintomatologia, não tem exames para fazer que vão ajudar. O diagnóstico é feito com a dieta de exclusão. E por isso que ela precisa ser feita com precisão, do jeito certo, excluindo totalmente o leite, para ver se o seu bebê melhora ou não. Outra possibilidade para esse sintoma é ter esofagite de refluxo. Mas, imaginem, um bebê de dois meses, para ele ter esofagite de refluxo, é pouco provável. Ele deve ter um bom tempo de exposição ao ácido, repetidamente, para um bebê ter esofagite, então, de refluxo. Ela só acontece com mais tempo de exposição. Então, um bebê de dois meses, eu pensaria primeiro em APLV mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta da Andriele. Qual a importância de suplementação de ferro aos seis meses? Bem interessante essa pergunta. Bem, Andriele, os bebês precisam de uma quantidade muito grande de ferro, de vitamina A e vitamina D. E isso, o leite materno, não consegue suprimir. Suprir. Face a essa necessidade grande, relacionada ao crescimento rápido que esses bebês têm. Então, todo bebê deve ter suplementação de vitamina A e D e de ferro, a partir do primeiro mês já de vida. Hoje em dia, existem orientações. Eu vou deixar aqui o link, aqui embaixo. Eu tenho uma postagem lá no meu site, na sessão blog, que eu mostro ali como é a orientação atual da Sociedade Brasileira de Pediatria para a suplementação. Mas por isso que é importante suprimir. A falta de anemia pode atrapalhar no ganho ponderestatural do bebê, atrapalha no desenvolvimento neurocognitivo e pode causar uma baixa imunidade. Então, é muito importante que o bebê, todos os bebês, estejam suplementando com ferro, vitamina A e D. Converse com o seu pediatra sempre. A quinta pergunta. Meu bebê é a PLV. Já tem um ano que descobriu. Devo começar a reintroduzir o leite? Muito bem, essa pergunta é da Aline Cristina. Aline, é o seguinte, depende muito de qual alergia o seu bebê tem. Existem alergias mediadas por IgE, onde a sintomatologia é mais importante e o risco de introdução do leite pode desencadear reações mais graves. Então, é importante conversar com o seu gasto antes de fazer a reintrodução, fazer a TPO, o teste de provocação oral, que é um teste padronizado. Não é simplesmente sair dando leite, existe uma padronização de quantidade e de tempo para oferecer o leite. Só depois de garantir que a IgE já baixou, já voltou ao normal. Antes disso, não. Se o bebê tem alergia não mediada por IgE, onde já tem testes negativos, então depende muito. Se os sintomas melhoraram bem, também você pode fazer a TPO, daí sem a necessidade de um exame de IgE antes de fazer o teste. Então, depende do seu caso. Converse com o gastropediatra que atende o seu bebê para ver qual o caso que ele tem, se ele tem alergia mediada ou não por IgE, para garantir que faça a introdução do leite, o teste de provocação oral, de maneira segura e que não coloque o seu bebê em risco de alguma reação mais grave. Certo? Essas eram as perguntas. Aproveite e conheça o meu canal. Eu vou criar esse costume de abrir uma caixinha de perguntas e selecionar perguntas interessantes para responder aqui no YouTube. Porque eu sei que elas, além de ajudar as mães que perguntaram, podem ajudar muito mais mães e pais que têm as mesmas dúvidas, dúvidas parecidas. Aproveite, então, compartilhe esse vídeo, conheça todo o meu canal, se inscreva, clique aqui no sininho de notificações para receber a notificação dos vídeos que posto aqui semanalmente. Certo? Fiquem todos bem. Um grande abraço. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo. Deus abençoe todos vocês.